A construção do espaço começou em 2022, obra de 1.600 metros quadrados. A idealizadora é a Associação do Centro Cultural, para isso o município de Saudade do Iguaçu do Ouro Terreno, que fica junto ao Parque do Lago. Temos escriturado no nome da nossa associação, o município também no início nos auxiliou com projetos, porém agora com o grande investimento das obras, o próprio dinheiro que o município investiu está retornando até impostos aqui para o município. E a associação está junto, firme, conforme os recursos são repassados aos aportes financeiros, porque é tudo via Ministério da Cultura também, é uma coisa extremamente séria, e nós vamos desenvolvendo a obra. Também é importante que a nossa obra que a gente está fazendo é uma empresa daqui de Saudade, a mão de obra fica dentro do município, a mão de obra que eles fazem, o pessoal gasta aqui, compra aqui, então isso é muito importante para nós também. E a gente quer ser pelo melhor para o Sala do Iguaçu. O teatro receberá o nome de Centro Cultural Professor Juarez Paulo Baggio, em memória. Ele foi integrante da associação. A associação do Centro Cultural foi criada em 2014 com o propósito de incentivar e desenvolver e também proporcionar um lugar especial para a cultura de Saudade do Iguaçu. Quando a gente criou, a gente pensou em ajudar a desenvolver a cultura, junto aqui com a cidade como um todo. Aí foram surgindo novas ideias e sonhos, então a gente pensou em construir um centro. Então a gente buscou parceiros, a Engie, que é a produtora da geração de energia aqui do município, tem a Sala de Santiago. Conversamos com algumas pessoas influentes dentro da empresa e a associação, tendo todas as partes legais, a gente buscou, junto à Lei Rouanet e Ministério da Cultura e assessoramentos e tal, a sonhar com um centro cultural aqui na cidade. Um centro para a sociedade usufruir. Nós queremos que esse centro cultural seja para toda a comunidade, seja para a educação, para a cultura, para o esporte, para a igreja, para as escolas. A gente quer que sirva a todos, eventos na área da agricultura, palestras, aquilo que for necessário, então a gente quer trabalhar com parceria com todas as entidades e o poder público aqui de Saudade do Iguaçu. De acordo com os integrantes da associação, existe a possibilidade da obra ser concluída em 2024, mas depende do repasse dos recursos necessários. Para os idealizadores, o sentimento de gratidão por ter saído do papel o projeto. O que der para nós fazer aqui dentro, vamos fazer. E outra coisa também é que, assim, a gente gostaria de frisar que nós, da diretoria, ninguém tem salário, ninguém tem nada, todo mundo trabalha de graça, com vontade, com garra, para poder ter essa obra tão importante para nós aqui de Saudade do Iguaçu. Pensando na cultura. Com certeza.